Alô, alô, maciano Tocou? Ligou? Então vai, 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 pá Me avisa daí Vai Ora o que for Vai Vou cantar uma canção Vai Alô, alô, maciano Aqui quem fala é da terra Tô... É aqui que eu tenho que ficar em quadrado? Tô bonita mesmo? E o meu... A iluminação não tá boa? Então vamos arrumar Eu acho que tá assim, ó Vem aqui você Que daí eu vou ver se Como é que vai ficar Ah, tá bacana Parece que tá no modo cinema Você botou no modo cinema? Não Por quê? É uma iluminação É pra isso que você vem aqui no meu canal Muito obrigada Vou sempre E será que não vai ficar batendo aqui? Deus abençoe que não fique batendo nesse microfone O vídeo inteiro Porque se ficar Sinto muito Mas é sobre isso Não ia deixar de usar essa camisa belíssima Que eu quero usar ela hoje, sabe? Então é isso Peraí, deixa eu ver se tá Deixa eu dar uma arrumada nessas almofadas aqui Que tem duas lá nas costas do Steph Que ele é véio, sabe? Aí Aí véio É assim Entendeu? Preciso pegar as almofadas da sala Pra botar lá na cadeira Na lombar Que véio é desse jeito Bora pra esse vídeo de hoje Oi Tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatone E esse é mais um videozinho longo e caótico Não, caótico não Saboroso Vamos trocar os adjetivos aqui Pra gente começar já o vídeo muito bem De comprinhas Temos muitas coisas legais Tá bom? Tá bom Então vamos começar a montar luquinhos Com as peças que eu comprei hoje Mas puxando pra uma meia estação Tá? Porque aqui em Foz continua um calor Danado Tá? Mas Daqui a pouco vai começar a dar uma esfriadinha aí no Brasil Então se você não é numa cidade mais Tão Assim Tão quente quanto a minha Na sua já deve estar fazendo um leve ventinho Assim Pelo menos eu gostaria que estivesse aqui na minha, né? Mas aí a gente já vai se preparando Pra montar um luquinhos Afinal nós já estamos no outono Não é mesmo? Sonho é o inverno chegando Não aguento mais esse calor Então a gente já vai começar Com uma peça que eu estava Obcecada E ah Antes disso Deixa eu falar Olha aqui Que maravilha Chegou o nosso belíssimo microfone Tá? Então hoje Tá tudo certo Tô gravando já com o meu celular Com iluminação nova Vocês perceberam? Então já comenta aqui Se você tá percebendo aí Diferença nova Diferença de iluminação Porque temos duas luzes novas aqui hoje Uma aqui e uma aqui Tá? Então vamos Vamos Hoje tem tudo pra dar certo Ó Ai Ai Você não entenderia O quanto estou obcecada Estava obcecada né Por uma calça de oncinha E aí o que acontece Eu ando vendo em Quinze a cada dez vitrines Uma calça de oncinha dessas Fashionistas Semanas de moda Todas as marcas aí Lançando Calça de oncinha A oncinha sempre esteve em alta No meu guarda roupa Se você me acompanha mais tempo Você vai saber Mas eu não tinha uma calça de oncinha Você acredita? Eu tenho só saia Tá? Que inclusive tá aqui Porque eu montei um lookinho com ela hoje Ó Eu tinha uma saia Tá vendo? De oncinha Eu tenho várias peças No meu guarda roupa de oncinha Mas calça eu ainda não tinha Daí achei essa aqui Lá na Suzy Ó Dois pilas Vocês acreditam? Bom demais né E aí O que acontece Ela é mais skinny Assim Eu gosto de calça mais Aberta Mais reta né Ou mais Com a boca mais larga Mas tá tudo bem Eu amei o fato dela ser mais escurinha Assim Não é uma oncinha tão Tcham Sabe? Tão oncinha Ela já é mais um marronzinho Assim Com preto Um bege Uma nuance E ó Perfect E não vai entrar take aí De eu provando ela com vocês Por quê? Vamos ver se vocês adivinham Quem anda acompanhando aí o canal Porque entrou shorts Tá? Montando o lookinho com ela Então se você não viu os meus shorts ainda Já corre lá ver Porque essa e a próxima peça Estão em lookinhos montados Essa aqui O look dela foi ao ar ontem Ao meio dia E a próxima Hoje Ao meio dia Então já tem dois lookinhos montados lá Com pecinhas que eu vou mostrar Aqui hoje Tá? Corre lá ver Vai ser uma semana Tô fazendo uma semana De looks de brechó Só com peças de brechó Colocando os preços Onde que eu comprei Tudo bonitinho É tipo um arrume-se comigo Mais ou menos como eu faço aqui Mas só com peças de brechó Todos os dias dessa semana E falando dos preços E onde eu comprei E aí todos os lugares que eu comprei Já pra vocês terem uma ideia Do que eu comprei É... Eu vou deixar escritinho lá Tá? Então acompanha essa saga Que tá rolando Que foi feita com muito carinho Aí essa aqui foi uma delas Enfim Que marca que é esse aqui? Hoje eu tô faladeira Misericórdia Vocês que aguentem Pra quem não gosta de vídeo Cumprido Sinto muito Esse será Para quem gosta De vídeos Cumpridos E aí você já bota no 2 Aí se você for Daquelas ansiosas Que... Né? Esses dias uma menina comentou assim Ai, adoro seus vídeos Mas putz Nossa, eu tenho que colocar Esse aqui na velocidade 2 Então você não gosta tanto assim, né? Então você não gosta tanto assim Dos meus vídeos Que você não tá gostando de vídeo Um vídeo cumprido Quer dizer que você não gosta tanto assim Ou você só não tem paciência Como eu Eu entendo Eu entendo Ó, versão A É a etiqueta Tá meio apagada ali, né? Pelo que dá pra perceber Eu acho que tá meio apagada E não conhecia essa marca É sobre isso Pintei o quê? O botão Porque o botão era dourado E vocês sabem que eu não sou Uma garota do dourado, né? Eu sou garota do prata E aí pintei de preto Que eu acho que ornou mais Comigo Pelo menos, tá? Então pintei o botão de preto Vocês já sabem como, né? Com esmalte de unha E aí o lookinho tá montadinho Lá nos shorts Com essa pecinha, tá? Vi muito isso aí Essa calça Nas últimas semanas de moda E nos últimos lookinhos aí Das It Girls Eu nem vou falar nada Deveria ficar quieta assim Só mostrando essa peça bem quieta Porque comi minha língua, né? Paguei a minha língua Na verdade É isso Eu não sou uma garota de renda Tá bem? Tá bem E também digo Que se você é uma pessoa Que me acompanha mais tempo Aqui no canal Você deve saber que Eu não tenho nenhuma peça de renda No meu guarda-roupa Essa é a primeira Será que eu não tenho? Acho que Na verdade Acho que renda Renda não tem Eu tenho um tecido Que é parecido com renda Assim, mas não chega a ser Uma renda que é um shorts Que eu tenho Preto vintage Que eu acho que é a única coisa Mais assim Próximo de renda Que eu tenho No meu guarda-roupa Essa daqui Eu achei fofa E aí É uma vibe Meio Vivienne Westwood Que eu pensei Essa é a outra peça Que eu montei Look também Lá no shorts, tá? E aí você vai ver Como é que eu imaginei Ela Já no lookinho Porque tá usando muito Assim, ó Renda com pérola Pérola misericórdia, né? O quanto está se usando pérola Não é brincadeira E aí o que acontece? Pensei Vou unir, né? A pérola com esse troço aqui Nessa ideia assim Meio Vivienne Westwood Meio, sabe? Estilista Então Pois muito bem Essa é uma blusinha De um ombro só Tá vendo? Não dá pra ser ombro a ombro Porque esse lado aqui É mais comprido Não sei se vocês estão enxergando Por aí Porque ela é preta, né? Fica meio difícil E aí ela tem um babadex Aqui, ó Que dá um charme, sabe? E aí gostei do fato Dela ter ali A barrinha, ó Tá vendo? E aqui é um Ai, um elástico Assim Não é nem um elástico Isso aqui É um acabamento Com um tecido Meio que de legging Assim, ó Inclusive acho que Eu preciso repassar Essa costura Vocês estão enxergando E daí sai aqui O babadex Tá? Então é isso Corre lá pra você ver Nos shorts também Que saiu Eu vestindo essa peça Mas acho que deu Mais ou menos pra você imaginar Como é que ela fica, né? Um ombro só E o babadex aqui Do jeito que dá E aí às vezes até daria aqui, ó Montar um look mais fashionista Tá vendo? Como dá certo É isso, assim Mesclar a renda Com alguma outra coisa Uma estampa Que no caso Ou naqueles shorts Que eu montei o look Com essa aqui Eu montei com uma estampa De xadrez E é isso, assim Mesclar a mescla Mesclar a mescla, assim Dar renda Com alguma outra estampa Ou com alguma outra textura Sabe? Não precisa necessariamente Ser alguma outra estampa Eu já sou mais fashionista Mais aberta Então eu gosto De dar essa mesclada Mas se você já for mais sóbria Tá tudo bem Dá pra usar legal Assim com um jeanzinho também, ó Peraí que tem uma calça jeans aqui Minha Que eu montei look também Tá vendo? Jogar a blusinha com a calça Ou com um shortinho Como eu tô usando aqui, ó Tá vendo? Que dá uma textura diferente, né? Pra renda e tal Textura diferente não, né? É uma textura diferente Pra se usar com a renda Tá vendo? E aí já usa uma fataria Com a rendinha ali E funciona É assim que eu tô gostando De usar a renda Não é toda peça de renda Que eu gosto É raro, na verdade, tá? É rara a peça de renda Que eu goste Mas essa aqui em específico Eu gostei Achei graciosinha, assim Mas Diferente Aí de próxima O que que nós temos? A gente tem esta daqui, ó Que é uma camisetinha Também diferente Vocês estão vendo que eu tô comprando Só umas peças bem diferentonas, né? Do que eu tenho Vocês sabem Só peças diferentes Que eu me propus A comprar agora, né? Pra realmente versatilizar No meu guarda-roupa E aí agora que eu tô vendo Tá? A hora que eu fui Ah, tem, ó Um fio aqui E o que acontece? Eu vi que tinha duas manchinhas Aqui que eu não tirei, ó Na curadoria Não sei do que Parece sangue, né? Não sei Não sei se é sangue Se é ferrugem Mas não vi que tava Botei Lavei ela Estendi E não vi que essa manchinha ficou Então vou ter que tirar Mas você ignora, né? Você ignora isso aí E ela é assim, ó Uma camisetinha Com esse Babadex aqui Na parte Debaixo da manga Achei muito fofa E aí tá escrito We should all be feminists Todos nós deveríamos ser feministas Não é? E aí O que eu acho que vai acontecer aqui? Depois que eu tirar essa mancha, né? Tá vendo que o Ziz aqui, ó Do feminists Não tem os pingos? Isso me incomoda um pouco Não sei por que não me incomoda E aí eu acho que eu vou colar Dois estrazinhos assim, ó No Ziz aqui Pra dar um Amarrar aqui o trem, sabe? Então eu acho que vai ser isso Que vai ser o fim dessa E aí atrás não é nada, gente É isso É uma camisetinha básica Com o detalhe do babadinho Inclusive é uma ideia de customização Que a gente pode trazer aqui, né? Ó que legal pra você aí, ó Pega um tecidinho diferente E dá uma franzidinha, né? Corta ele Franze ele E aí costura em volta da barra da manga Fica bacana Não fica? É um tecidinho reto mesmo Que daí a pessoa Pessoa, né? Sei lá Franziu Fez uma barra de lenço aqui Franziu e costurou Em volta da barra da manga Eu acho que, né? Como customização também É uma ideia magnífica Adorei Por falar em cortar retalho Em franzir e tal Vocês gostaram? Da minha xuxinha, ó Da minha scrunchie Que chama agora? Gente, fiz várias Fiz várias Inclusive Quero ver com vocês Se vocês querem que eu traga tutorial Ó, o vlogão da customização Já deixei até aqui na frente Vou mostrar pra vocês Olha que lindas Preta Tá vendo? Bem Também tá usando muito, gente Tô vendo muito as gringas E daí? O que acontece? Um Sério Um rim Pra comprar isso aqui Daí eu falei Quer saber? Eu vou fazer Daí fiz várias Ó Que pra comprar isso aqui Tava muito caro E também às vezes nem achava Pra vender aqui no Brasil E aí fiz várias Com vários restinhos De retalhos e tal Olha Que bonitinha Essa aqui também, ó E aí fiz com aquela Borda inglesa Tanto no preto Quanto no branco E aqui fiz com uma renda Ó, vermelhinha E daí por dentro O xadrezinho Tão vendo? Olha que bonitinhas E aí você coloca Ela fica assim Bem Bojuda mesmo No cabelo Sabe? Scrunchuda E aí É uma ideia, né? De revenda Pra você de repente Fazer e revender Sei lá É uma ideia legal, né? Pra você fazer Uma segunda renda aí Na sua casa O que você acha De eu trazer Esse tutorial aí Vocês ouviram? Minha torta ficou pronta O que vocês acham De eu trazer Esse tutorial Aqui pro canal No vagão Da customização Dessas scrunchies Assim, diferentes Que dá pra você usar Os seus retalhos aí Eu juro, gente É muito fácil Dá pra fazer Só costurando a mão Se você quiser É muito facinho De fazer E Pra você ficar já Na moda aí Também pra você, né? De repente Abrir uma segunda chance Aí de De renda Comenta aqui embaixo Se você quiser Peraí que eu vou dar Uma olhada na minha torta Que eu tô fazendo Uma torta de carne moída Agora pra nós jantar Vou terminar de gravar E a gente vai comer Vamos ver se já ficou pronto Peraí, já volto Mais uns cinco minutinhos Pra dar uma dourada Sabe assim? Quando fica meio pálida Em cima Deveria ter passado Uma gema assim Pra ficar mais douradinha Que eu acho que dá, né? A gente come com os olhos Daí Próximas duas peças Na verdade Vão ser montadas Em lookinhos Junto Tá? Juntas O que eu vou fazer? Vou mostrar primeiro A parte de cima Que é essa camisa E a parte de baixo Que é uma jardineirinha Uma salopete Sei lá como você preferir chamar Então vou mostrar A primeira camisa E depois mostro A salopete Daí entra o take Pra vocês verem O look, tá? Montadinho no corpo Essa camisa Ai gente Listra Vocês sabem Que é um trem Que eu amo E aí não tinha nenhum Nesse tom de azul marinho Com branco Assim Essas listras maiores Que eu tenho Essas assim mais listradinha Branca e azul Pequenininha Sabe? Vocês sabem, né? Que eu vivo Com essas camisas por aí E tal Quem me acompanha E aí o que acontece? Essa aqui eu achei diferente Uma porque Ela é de manga curta Ela tem um tecido Mais encorpado E esse tom Assim de azul marinho Que eu não tinha nada A marca é Ângelo Lítrico Gente, eu não falei a marca De nada Tô ficando maluca Ó, essa daqui A última é Anani Tá? Não mostrei Mas tô mostrando agora A de oncinha A de oncinha Ó A de oncinha Já mostrei A de renda Não tinha marca E aí essa aqui É essa marca aqui Ó Que também Não conhecia Tô conhecendo agora Mas assim Bacana, tá? Ângelo Lítrico E aí São essas informações Que a gente tem Adorei Essa camisa Muito bonitinha Tá? Tudo por dois reais Tudo aqui Dois reais Tudo aqui do Brechada Suss Que vocês bem sabem E aí Com essa camisa Eu montei com Essa jardineirinha Ou salopete Que chama Sei lá Da Forever 21 Ó Quando eu mostrei Pra vocês Ela no garimpo Eu achei Que ela pudesse Ser muito curtinha Pra ela ser usada Como uma jardineira Ela é curta mesmo Mas o que acontece? Eu dei uma soltada Aqui ó E refiz Essa costura Daqui Vocês nem vão perceber Não tem nem como mostrar Pra vocês Porque vocês não vão Nem entender A diferença Mas como a alça Ela ficava um pouco Mais acima Dava a sensação De que era Uma blusa Mesmo Que não dava Pra usar Como um vestido Entende? Então eu soltei Aqui Porque ainda bem Que tinha bastante Tecido aqui Suficiente Pra dar uma soltada E aí desceu No comprimento dela Então ficou perfeita Aí deu pra usar Como vestido E aí vocês estão vendo No take Como é que ela é Junto com a camisa Né? Forever 21 Mostro aqui pra vocês A etiqueta dela E ela é um veludo Tá? Cotelê Um veludinho Cotelê Detalhes aqui Que eu adorei Essa fivela Ó Toda encapada Acho que vocês vão Enxergar daí Lindíssima Toda encapadinha Essa fivela Dos dois lados Né? São duas fivelas Ó Eu amei Eu não sou muito De salopete Mas eu achei Que essa peça Tão bonitinha Assim Não sei De repente Pra colocar Com um tênizinho Ou alguma outra Sandalinha mais legal Vocês gostaram Da ideia Da salopete Com a camisa Entendeu? Conversou legal Né? Porque as duas Tem um tom De azul marinho Ali A camisa Com azul marinho Nas listras Mas também Dá pra usar Com qualquer outra coisa Tá? Esse azul marinho Ele é bem coringa Né? Também Dá pra dar uma versatilizada Legal Aí De próximo O que que nós temos? Uma saia Que eu acho Que é produção independente Então também Não vou poder dizer Pra vocês De onde ela é Porque ela não tem Nem etiqueta Provavelmente Alguma costureira Maravilhosa Que produziu E ela é muito Bem feitinha E muito bonita É uma saia Midi Com um tecido Bem leve Assim Bem leve mesmo Bem fresquinho E ela é Transpassada Então ó Tá vendo que Você transpassa Ela assim E assim Sabe? E aí tem Essas Essas garrinhas Aqui ó Esses ganchinhos Assim pra você Prender Que inclusive Eu tenho que dar Uma ajustada Porque acho que A pessoa que usou Antes de mim Né? Quem fez Essa saia Ou quem usou Antes de mim Tinha a cintura Um pouco mais larga Do que a minha Então eu vou precisar Dar uma Fazer só Né? Ou aqueles Ah e pra garrinha Pegar Dar um pontinho Assim sabe Deixar a linha Por fora Pra daí a garrinha Poder enganchar Ali E prender No tamanho exato Da minha cintura Mas pensa Numa sainha Gostosa De usar Sabe? Pra você colocar Com uma rasteirinha No verão Assim Jogar Com uma blusinha Até com uma camisa Assim como eu tô usando Ó Fica bem elegante Eu amei essa saia Eu amo saia midi Eu sou bem suspeita Pra falar Então fiquei apaixonada Nessa aqui Quando eu encontrei O acabamento dela É impecável Tô falando que assim ó Ela é uma produção independente Que não tem etiqueta E também não tem nem sinal De que já teve etiqueta E também os acabamentos São bem caseiros Sabe? Mas são acabamentos Muito bem feitos Você percebe Que quem fez Fez muito bem E entendia do que fazia E tanto aqui ó Na parte das laterais Tudo bem bonitinho Com os acabamentos Assim Não sei porque essa pessoa Deu essa saia Mas ela é muito maravilhosa Assim Eu amei a Aí Por falar também em azul Nossa Hoje tem bastante peça Azuzinha Agora que eu tô vendo O que que é isso? Azul e branco Assim E aí ó Tem essa aqui também Essa peça Ela é diferentona Vocês vão ver aí No take que vai entrar agora Que eu amarrei ela na frente As duas formas de amarrar dela Calma que vocês já vão entender Eu amarrei E enfiei assim por dentro Sabe? Porque eu acho que Combinou mais Do jeito que eu queria usar Mas se eu tivesse com alguma coisa Mais sóbria por baixo Tipo um shortinho Como esse aqui Que eu tô usando Ficaria super tranquilo De eu deixar Essas duas amarrações Agora vocês vão ver Tem uma forma de amarrar Aqui Tá vendo? E aí tem outra Que você pode amarrar Tanto atrás Quanto na frente Também por cima Dessa daqui Que é o Ai gente É um triângulo Que eles fizeram Aqui Pra você deixar Dois triângulos Aqui de acabamento Pra você Amarrar ela assim Fazer um nozinho Tudo Daí essa aqui Você pode trazer por cima Tá vendo? Que essa tira aqui Vem das laterais Estou olhando lá Que é minha TV Vocês devem estar pensando Meu Deus Que louca Porque ela não olha pra mim Mas aí ó Você pode amarrar Esse trem aqui Os dois Ou amarra atrás Ou sei lá gente Você pode amarrar Do jeito que você quiser Tá? Ela é assim E tem essa mangona Enorme Pensa uma manga enorme Achei linda E também acho Que essa aqui É produção independente Porque não tem Nenhuma etiqueta E nem sinal De que ela já teve etiqueta Mas ela também É muito bem feitinha De verdade Assim eu amei ela Amei esse azulzinho Esse azulzinho Também tá super em alta E é um xadrezinho Tá? Um xadrezinho Vichy Bem pequenininho Ó As minhas camisas Que eu falei pra vocês Que eu tenho No tom de azul Listrado com branco São parecidas com essa daqui Ó Só que essa aqui Ao invés dela ser listrada Ela é xadrez E é um xadrezinho Bem picoruxo Tem umas mangonas Bem diferentes Manga flare né Na verdade Mas olha o tamanho É uma senhora De uma manga flare Eu amei ela também Acho que dá pra montar Louquinhos bem legais Montei um bem Meia estação Como eu falei pra vocês Uma calça jeans Coloquei um cintão E tal E só o detalhe Da manga ali né Mas dá pra colocar também Super tranquilo No verão Porque ela é bem fresquinha Jogar com Um shortinho De alfaiataria também Uma rasteirinha Alguma coisa assim Que daria super certo Tá? Então ela é bem versátil Acho também Dá pra você transitar Legal Acho que só não daria Pra você usar ela Com alguma coisa Tipo um casaquinho Alguma coisa assim Porque ela tem as mangas Bem amplas né Daí acho que incomodaria Assim Mas no verão E até uma meia estação Daria legal Essa eu acho que vai Dividir opiniões Essa próxima Eu amo Verde ainda De poá Ai eu vejo tantas Possibilidades Pra essa aqui também Olha lá De novo Agora minha torta Tá pronta Deve estar mais coradinha Tô vendo ela daqui Na minha cozinha Agora sim Posso acabar o vídeo Beijo Tchau Vou sair com a minha mentira Ó Você pode usar ela De tantas maneiras Ou ela aberta Como terceira peça Jogar alguma coisa Sóbria por baixo Ou só ela Como eu tô usando aí No take Ai Tem muitas possibilidades Uma camisa estampada Várias chances pra ela Jogar com blazer por cima Sei lá Uma e-sharp Enfim Eu vejo muitas possibilidades Pra essa daqui E esse tom de verde Me pega muito Eu gosto Patricia Foster Que é uma marca Muito boa também Ó Eu não sei se ainda existe Essa Patricia Foster Mas eu sei que ela tinha loja Uau Será que ela é de Fast fashion Eu não lembro Eu lembro que Eu comentei sobre essa marca Aqui num vídeo passado E daí Uma de vocês Ou um de vocês Comentou Sobre ela Eu acho que vocês comentaram Que ou ela não existia mais Ou que ela era Era uma loja de shopping E daí não existe mais Acho que era isso Não lembro gente Tanto comentário Inclusive agradeço O carinho de vocês Sempre Interação sempre Mas não consigo lembrar de tudo Né Mas enfim Deixa aqui embaixo Não sei se você for Essa pessoa que comentou Sobre essa marca Só pra eu lembrar de novo E daí também Pra todo mundo ficar sabendo Curiar lá nos comentários E é assim É isso Ó Manga comprida Um tecidinho mais leve Mais transparente Porém nem tão transparente Tá E eu gosto Tem o detalhe dos bolsos Ali na frente Enfim Ela é mais fashionista mesmo Bem Agostinho Carrara Eu amo Eu tô muito na onda das camisas Não sei se vocês estão percebendo Né Sei lá Tô gostando bastante Dessa ideia E por falar em camisas Temos mais duas Ó Temos mais duas Pra nossa conta Vamos mostrar então Primeiro Ai gente Vou nessa aqui Nessa branca Porque eu tô apaixonada Principalmente No detalhe Que ela tem Uma O tecido é Magnífico Sério Magnífico mesmo E duas Ela é toda bordada Com Pequenas abelhas Ai Não dá Sério Tomara que vocês consigam Enxergar bem Ai Não aguento Muito fofas Abelhinhas bordadas Por ela toda Quer dizer Quase toda Porque a parte das costas É lisa Mas nas mangas E na parte da frente Ela é toda bordadinha Ai Muito fofa Gente Não dou conta Muito fofinha E o que acontece Ela tava Muito Mofada Vocês não tem Noção Do tanto que Essa camisa tava Mofada Então apliquei As minhas técnicas Pra tirar Mofo De tecido Se você não sabe Já comentei aqui No canal E tudo Mas se você também Quer aprender um pouquinho Mais sobre as minhas técnicas De curadoria Deixa aqui embaixo O meu ebook completo Com todas as minhas dicas Pra remoção de manchas Enfim Quer mais informações Se você não sabe O que eu tô falando Deixa aqui na descrição E aí uma das técnicas Que eu ensino lá Foi que eu usei aqui Pra essa camisa Que tava triste Ela é da Blue Steel Ela tava muito mofada Sabe aquele mofo preto? E aí Até que eu consegui Tirar facinho Gente Até não Eu consegui Tirar facinho O mofo dela Foi tranquilo Uma porque ela é branca Né? Então Vai rápido E duas que Esse mofo Mais escuro Assim esse mofo preto Ele costuma ser mais fácil De remover Então toda essa área Aqui assim Ó da manga E uma parte da frente Assim aqui embaixo Tava toda preta Assim Aquelas bolinhas Sabe aqueles pretinhos Assim que dão De bolor Que não sai na lavagem Não sai Se você esfregar Tudo tem que ter Uma técnicazinha ali Uma misturinha E aí Fiz isso Ela ficou perfeita O tecido é maravilhoso É tipo um linho Assim Muito bom Mesmo E os bordados Também são muito bonitinhos E ela é mais alongada Vocês perceberam Que ela é uma camisa Mais comprida Ai gente Linda Sério Linda 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 Apaixonada E assim Um amor Essas Essas Abelhinhas bordadas Eu acho que a pessoa Se desfez dela Ou deu Por conta do bolor Às vezes não sabia Como tirar E tal Mas é isso Se você não sabe Você pode ficar Sabendo que tem Tem alternativas Existem alternativas Tanto para tirar Bolor de roupa branca Quanto de roupa colorida E eu ensino você Tá Próxima também Eu amei o tecido É tipo uma flanela E as cores São muito bonitas É um marronzinho Com bege Com laranja Com roxo Com verde Falando assim É até estranho Parece que não vai dar certo Essa união de cores Mas olha como fica bonita Assim ó Olha a trama dela ali As listras dela Como são bonitas Essas várias cores Juntas E reunidas E ela é vintage Com certeza Não preciso nem ver Assim a etiqueta Com CGC Só pela Por essa etiqueta Aqui ó A marca dela É Tiagos Eu tenho certeza Pelo acabamento E pelo tecido A gente sempre sabe Né E ela não tem Outra etiqueta Talvez possa ser Importada Quem sabe Sei lá Por esse nome aqui Não sei né Tiagos Parece brasileira Mas quem sabe Não sei Porque não tem etiqueta E não tem sinal De que já teve Sabe Que a pessoa arrancou Descosturou Porque geralmente fica Se a pessoa corta Fica Com as informações Pra gente ver Se tem o CGC Tudo Não tem sabe Então não sei Talvez ela possa ser De fora Quem sabe Ó A manga dela também Já é uma manga Maior zona Ela já é maior né Na verdade aqui Diz que ela é tamanho G E é mesmo Ela é bem grandona Mas eu amo Pra usar como terceira peça Assim perfeita Vocês viram que eu joguei Aí com o vestido No take E esse vestido Inclusive Também é garimpado Tudo aí Acho que todo esse look Que eu tô usando No take Que eu me lembro E ele é garimpado Tá Tanto o vestido Quanto a sandália Que eu tô usando Que mais A bolsa Eu tô com uma bolsa Marrom Que é lá Dos brechós de Buenos Aires Do Ramperes Quem lembra Pois bem Mais grossinha também Tá Mais flanela mesmo Essa camisa Mais invernal Por isso que eu disse Umas pecinhas assim Transitando mais Pra uma estação Essa aqui já acho Que não daria legal Pra você usar no verão Porque ela já é mais Quentinha mesmo né Então É mais inverno Outono e inverno Próxima Não é uma peça de roupa Mas é uma peça Que vai vestir o meu sofá Gente Olha que bonita Essa capa de almofada Ó Zíper Zão Tá Bem bonita por dentro Também ó Toda bem acabadinha Desconfio que ela seja De alguma marca Que não sei Igual Essa aqui ó Também é garimpada Quem lembra Essa aqui ó Que eu garimpei E diminui ela Inclusive Porque ela era bem grandona E Essa daqui É da H&M Essa Almofada Também da Suzy Também paguei dois reais Essa aqui ó Encontrei num fardo Ela já é de Lã E muito bonita Tanto aqui na frente Quanto na parte de trás Só não sei se ela vai ornar muito Com essa manta Que eu já tenho ó Mas é assim Sei lá Falta eu comprar Mais uma almofada Então né Um enchimento Pra colocar aqui Mas pensa numa almofada De qualidade Não sei se vou deixar ela aqui Vou deixar ela no quarto No escritório Não sei onde que vou deixar ela ainda Mas pensa numa almofada bonita Gente Não tem nada pra mostrar pra vocês Também de etiqueta Nem nada Eu só desconfio Que ela seja de alguma marca boa Pelos acabamentos Sabe Ela não parece Que tenha acabamentos caseiros Mas sei lá Vai saber né Se isso aqui não é uma produção independente Também Nunca saberemos O que importa É que ela é muito bonita E muito bem feitinha Né Falta só passar um papavalinhas Eu acho Que ainda não tive tempo Mas enfim Ela tá Bem cheirosinha Bem lavadinha E vai figurar muito bem Como uma belíssima almofada Que é Pensa num troço quente Misericórdia Você deita nisso aqui No sofá No verão Passa calor E aí ó Por falar em quente Eu não sou uma garota Tá Uma senhora Que usa muito isso aqui Cachecol Nem sharp Nada Mas eu gostei das cores Eu gostei Achei que assim Dá pra montar louquinhos legais Eu gosto muito dessa mistura Do rosa Com o vermelho Sabe E aí tem umas ideias Assim Olha que legal que fica Tão vendo E ó Meu Deus Caiu o meu scrunch Socorro Peraí Faz propaganda do negócio O negócio cai no meio do vídeo Meu cabelo tá muito liso Aí ó Pronto Tomara que eu não tenha batido Aqui no micro Ó Eu acho que ela fica Ai sei lá Dá pra usar com um mix de estampa também Dá um tchan Algum look mais fechado de inverno Não tinha nada colorido assim Na verdade eu nem tenho muitas e-sharp Nem cachecóis Eu tenho acho que um preto Um azul marinho Um verde escuro assim E é isso que eu tenho De gola ou de e-sharp De cachecol E aí agora Essa daqui Que eu gostei Bem feitinha também Gostei Da lãzinha dela Achei diferente Também deve ser uma produção independente Não temos etiquetas Não temos nada Vou mostrar mais de pertinho Pra vocês verem O ponto aí Mas é isso ó Sem muito segredo Dois tons Um vermelho vinho né Cherry red Que tá super em alta E um rosa assim Mais envelhecido Sabe Eu acho que combinou muito Tornou demais Esses dois tons Por isso que eu levei Por dois reais Está ótimo Vai fazer minha alegria Em algum inverno Ou meia estação Aí temos o que? Temos um cinto Bem diferente também E muito bom Por sinal Ele é de couro E olha que legal Essa fivela gente Olha que bonito Às vezes eu encontro Uns cintos perdidos Lá no meio Dos fardos da Suzy Que valem a pena Olha que bonito Não sei que marca Ele é Pois não temos Mas eu sei que ele é De couro Vocês estão vendo Ó já dei uma hidratada Mas ele tá precisando Ainda hidratar mais Eu acho Porque ele tá Meio duro ainda Sabe Mas eu acho que Vai com tanta coisa Também ó Que legal Um cintão Assim Eu gosto dessas Fivelonas Pra usar E o material É magnífico Assim Um bom cinto A pedra aqui Do meio dele Tem um trenzinho Meio lascado Assim ó Que não tá Acho que deve ter quebrado Sabe Vocês enxergaram Ó Bem aqui no meinho Essa pedrinha Deu uma lascada Eu acho que vou dar Uma pintadinha Com esmalte Que eu tenho esmalte Bem parecido Com esse tom aqui Meio turquesa Ou será que eu colo Uma pedrinha de strass O que vocês acham Assim ali por cima Vocês acham que eu pinto Ou vocês acham que eu coloco Um strassinho Comenta aqui embaixo O que você acha De opinião Pra tirar esse lascado Acho que deve ter caído Assim ó Tuf No chão Sabe Pois bem E aí foi isso Mas nada que comprometa A beleza dele Né É só porque Eu sou perfeccionista mesmo E aí Esse negócio de couro De fivela De western Ai gente Sério Outra que eu tô Obcecada É essa peça aqui Juro pra vocês Uma das que eu mais amei Garintar Nos últimos tempos Olha que bota mais linda Magnífica Maravilhosa E aí toda a curadoria dela Eu vou postar pra vocês Aí já já Em breve Tá Porque ela tava Tristinha assim Ela tava com o solado Todo solto Tava bem desidratadinha Tudo Sujinha né E aí vou mostrar pra vocês O antes E todo o processo De curadoria Em um dos próximos Logões da customização Aí já tá gravadinho Tá Então deve entrar logo No canal É Colei o solado Como eu falei Porque ela tava com o solado Solto Quando eu garimpei ela Foi Cinco reais Foi cinco reais Acho que foi cinco reais Pelo que eu me lembre Já faz umas semanas Que eu garimpei ela Mas ela tava Na minha caixa De customização Não tava tendo tempo A gente viajou Foi uma loucura E aí agora eu tive tempo Semana passada Aí fiz a curadoria dela Bonitinho Mas o que eu me lembro Foi cinco reais Sim E inclusive O couro tá cheiroso Porque eu andei comprando Um produto novo Lá no mercado car Que eu já indiquei Pra vocês aqui Tá Nos vídeos passados Vocês sabem que eu gosto De comprar esses produtos Pra couro Nessas lojas de produtos Pra carro E aí comprei Um produto novo Hidratante pra couro Que no caso é hidratante Pra banco de couro De carro Mas eles também indicam Em roupas e calçados Coro no geral Né E aí Esse produto novo Que eu comprei Gente Pensa num cheiro Que ele deixa gostoso Assim No couro mesmo É um cheiro de couro Mas cheiroso E é engraçado Porque na embalagem Eu ia escrito isso mesmo E ela é maravilhosa Qual que é a marca dela? Ela tem uma marquinha Conhecida Pelo que eu me lembro Acho que é Dakota Será que é Dakota? Deixa eu ver aqui dentro Foi Beira Rio Será que apagou Esse troço? Acho que apagou Porque eu lavei Mas será que tem embaixo? Ah é um R É Beira Rio mesmo Tá? Tá sujo aqui embaixo Porque eu usei Tá bom? Eu já usei ela E aí ó É um Rzinho Aqui embaixo De Beira Rio Vocês vão enxergar aí? Perdoem a sujeira Mas a blogueira já é ansiosa Eu já quis usar ela Final de semana passada Então eu já usei ela Tá bom? Ah não Aqui gente Beira Rio nada Socorro Ó Aqui ó Eu sabia que em algum lugar dela Tinha a bendita da etiqueta Que não tinha apagado Tá aqui ó Ramarim Tá? E aí já aproveito Pra mostrar pra vocês De pertinho os detalhes Olha a coisa mais linda Ela é toda cheia Daquelas taxinhas assim Os bordados Linda Magnífica De couro Ai Tô muito apaixonada Por essa peça apenas Eu queria muito E aí agora tá Continua em alta né Na verdade agora não Faz alguns Algumas quantas estações aí Temporadas Que a gente tá vendo As westerns Entrando Mas essa marrom assim Eu tava desejando E ela não chega a ser Tão western Sabe? Ela já é menos É uma western Que não é tão western Não sei se vocês entenderam Enfim Mas aí é por isso Que eu gostei tanto dela Assim Ela não tem tão Aquele bicão Ela não é tão quadradona Tão Sabe? Bruta assim Ela já é mais delicada Eu já gostei mais disso E o couro é bem maleávelzinho Ai que linda 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 Apaixonada Estou apaixonada Não vejo a hora de fazer um friozinho Gente Posso usar minhas roupinhas Não aguento mais Esse calor Que necessidade Pós Iguaçu Pelo amor de Deus Faz um friozinho aí pra nós Não aguento mais Gastar com ar-condicionado também Mês passado Minha conta de luz Veio pra lá de 400 reais Socorro Não aguento mais Juro Muito quente Não dou conta Ninguém dá conta Na verdade né Então é isso Minha gente bonita Você já vai deixando teu like no meu então Aproveita Já acabou minhas coisinhas por hoje É Foi isso Foi isso Poucas mais boas coisinhas Não é? Deixou aquele like Ficão saboroso Não vai embora desse vídeo Calma Ó Você já tava saindo Já tava clicando pra sair Eu sei que Às vezes demanda um tempinho Mas Se inscreve também nesse canal Não vai embora desse vídeo Sem se inscrever E ativar essa notificação Pra você não deixar de receber Nenhum dos próximos vídeos Até que fomos rapidinhos hoje Não é? Nos vemos então Sempre nos próximos Muita coisa legal Vindo por aí Sempre Um beijo enorme no teu coração E até lá Tchau Vou lá comer minha torta